Ai Lidia e Ruivo é o fenômeno No terror dos modinhas MC Bofó, música nova Essa aqui vai pra todas novinha Que cola no file funk e fica chapadona Pega a visão, ó Ela tá louca de uísque Ela tá louca de maconha Eita novinha, hoje tu tá sem vergonha Se envolveu com os criminosos O empresário de piranha Senta novinha, que hoje o chefe te banca Essa é a única condição dos empresários de piranha É só tu sentar e quicar pros maloqueiros É só tu subir, sarrando no meu brinquedo É só tu sentar e quicar pros maloqueiros É só tu subir, sarrando no meu brinquedo Ela tá louca de uísque Ela tá louca de maconha Eita novinha, hoje tu tá sem vergonha Ela tá sem vergonha, se envolveu com os criminosos Empresário de piranha Ela tá louca de uísque Ela tá louca de maconha Eita novinha, hoje tu tá sem vergonha Ela tá sem vergonha, se envolveu com os criminosos O empresário de piranha Senta novinha, que hoje o chefe te banca Essa é a única condição dos empresários de piranha É só tu sentar e quicar pros maloqueiros É só tu subir, sarrando no meu brinquedo É só tu sentar e quicar pros maloqueiros É só tu subir, sarrando no meu brinquedo É só tu subir, sarrando no meu brinquedo Ó, ó Ó Ó Ó Ó Ó Transcrição e Legendas Pedro Negri